Novidade na Calunga.com Chegou o Caixa Rápido, um jeito ainda mais fácil de comprar. Você preenche seus dados apenas uma vez e eles ficam armazenados com toda a segurança em nosso site. Depois para comprar, basta clicar no botão Caixa Rápido e realizar suas compras com apenas um clique. Ative já esse serviço. Cadastre-se ou faça seu login. Vá até minha conta e clique em Caixa Rápido. Preencha os dados e clique em Ativar. Pronto! Simples, rápido e seguro. É a calunga.com facilitando ainda mais a sua vida.